Para mim, pessoalmente, é um ano muito bom, não tinha jogado tanto ainda no profissional, o clube atlético abriu as portas para mim, então eu e minha família somos muito gratos a esse clube, isso no decorrer da temporada também, eles me compraram, então isso me deixou muito feliz, deixou minha família feliz e sou muito grato a esse clube. É sempre bom trazer o torcedor para o seu lado e você dar resposta também dentro de campo, isso que você passa também a confiança para eles, eu fico muito feliz por eles estarem me apoiando, vou na rua, em outros lugares eles me reconhecem, isso é muito gratificante para mim, minha família também. Tchau!